Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson, EDS Aéreas E nesse vídeo galera, vamos falar sobre as dificuldades que a galera tem em pilotar helicópteros 6 canais E o que pode ajudar a você iniciar no hobby aí e chegar a pilotar um helicóptero desse aqui né Esse, esse, aquele, são 6 canais, não é bicho de 7 cabeças Com essas dicas que eu vou dar, com certeza você vai chegar aqui e vai pilotar, com certeza Acompanhe Galera, só vou pedir um favorzão pra você, se você não é inscrito no canal, já aproveita aí, se inscreve no canal, tá? Dê um like, clica no sininho, manda esse vídeo pra um amigo aí, porque ajuda bastante a gente aí Então dá aquela paradinha, já se inscreve, dê um like, clica no sininho, ajuda bastante, incentiva o YouTube a mandar nossos vídeos pra muito mais pessoas E me incentiva também a tá fazendo cada vez mais conteúdo relevante pra vocês aí Lembrando o seguinte, o nosso canal tem de tudo Tem vídeo pilotando aeromodelo, tem vídeo na pista, tem vídeo ensinando você construir um barco, tem vídeo ensinando você construir aeromodelo Tem vídeo aula ensinando você pilotar, então tem de tudo o nosso canal aí, galera Se você curte hobby, você tá no canal certo, então é isso, continua no vídeo Então é isso, galera, vamos lá, vamos iniciar o nosso vídeo aqui, né? Falar sobre dificuldade de pilotar helicópteros em seis canais, né? Fiz um vídeo aí como eu iniciei no hobby, né? E aí dei várias dicas aí Esse vídeo aqui é especificamente pra tirar esse mito, né? Que ninguém consegue pilotar helicópteros em seis canais, né? É lógico que o ideal mesmo, como eu falei no vídeo anterior aí É pra não ter muito gasto, galera, pra você não acabar gastando demais, né? Porque eu, quando eu iniciei no hobby, eu gastei demais, demais, demais Porque eu já comecei pelo de seis, cara Nossa, eu pegava o de seis, quebrava, aí quebra um servo, você vai ter que comprar um servo E aí às vezes você não sabe a marca, né? Uma das melhores marcas pra comprar E acaba comprando o que você não acha peça Aí fica lá jogado, aí você tem que comprar um outro helicóptero Que talvez depois você encontre peça, né? Então o conselho que eu dou é assim Você vai iniciar no helicóptero Primeiro procure comprar um de uma marca um pouco conhecida Antes de você comprar, procure ver se encontra peça de reposição dessa máquina Porque acontece muito a gente comprar, por exemplo, um helicóptero Que você não consegue encontrar peça Então você imagina, helicóptero quebra muito, galera O que você está aprendendo, qualquer quedinha quebra Várias coisas Quebra um servo, né? Que é uma peça que controla ali Quebra várias coisas Eu vou mostrar tudo pra vocês Nos helicópteros aqui O que é servo, né? O que é bailarina O que é rotor O que é rotor de carro Vou mostrar várias coisas pra você Principalmente você que não entende, tá? Você que entende Você vai ouvir mais uma vez O que você já sabe Mas esse vídeo Especificamente mais pra você que não entende Então vamos lá Vamos iniciar Vou falar primeiro Sobre um helicóptero Esse helicóptero aqui É um de três canais E especificamente Se é coaxial O que seria coaxial? Tem uma hélice em cima E outra hélice embaixo O ideal Quando se inicia no hobby É começar Com um de três canais Então você compra Um de três canais Quando você acelera aqui Ele já sobe Praticamente retinho Então é como se fosse um drone Ele sobe Certo? Essa hélice Traseira Você joga ele pra frente Desse lado esquerdo Você joga ele pra frente Ele vai pra frente Você puxa pra trás A hélice gira ao contrário Então ela tá girando pra direita Ela gira pra esquerda E vai pra trás Basicamente simples Do lado direito aqui Então você vai estar com ele aqui Se você pilota Com a mão do lado esquerdo Que a gente chama de modo 2 Modo 1 O acelerador É do lado direito Então se você é canhoto Você tem que comprar modo 1 Se você é normal Você compra modo 2 Então eu modo 2 Virando um rádio ao contrário Aqui Quando o helicóptero É três canais só Você acelera E você não tem Esse comando lateral Aqui Fica muito mais fácil Se pilotar um helicóptero Porque você sobe Não precisa controlar a cauda A cauda é controlada Por aqui Então você joga pra cá Ele gira no próprio eixo Você empurra pra frente Essa hélice aqui faz isso E você acelera Desse lado aqui Conforme você vai acelerando Ele sobe Quanto mais acelera Ele sobe Quanto menos acelera Ele desce Então você só tem A preocupação do lado esquerdo De acelerar E do lado direito De virar no próprio eixo E jogar pra frente E jogar pra trás Basicamente simples Pra quem já pilota o helicóptero Sabe do que eu estou falando É muito simples Pilotar esse tipo de helicóptero Praticamente ele voa sozinho Se você acelerar aqui e deixar Ele vai ficar voando sozinho ali Talvez ele dá uma tendenciazinha Mas voa praticamente sozinho Depois desse Tem os helicópteros de 4 De 4 canais Que eu não estou com um de 4 canais Aqui Que ele já não é Esse tipo de hélice Ele a maioria das vezes Ele é uma hélice só Ele só tem uma hélice dessa Não tem dois rotor Tá bom? E aí ela já tem A hélice já tem esse passo aqui Esse passo é o que? A hélice já está no formato de voo A gente chama que ela já vem com passo Mais pra frente você vai entender O que é passo Quando eu explicar nos helicópteros de 6 canais aí Então ela já tem o passo Então ela já tem o passo conforme você acelera Aí aqui no controle já muda um pouco No controle do seu lado esquerdo aqui Você vai acelerar e também controlar a cauda Então vamos dar exemplo com esse aqui Então aqui eu já acelero E controlo a cauda Então eu faço isso Ele sobe E controla o giro No próprio eixo Do lado esquerdo ainda Se você estiver pilotando no modo 2 Então acelerei E controlo a cauda Ou seja Já se cria mais uma dificuldade Porque você está aqui Acelerando E tendo que controlar o giro Do helicóptero lateralmente Isso no helicóptero de 4 canais ainda E aqui você controla para frente Para trás E deitar Então ele inclina para cá Inclina para lá E aqui ele inclina para frente E inclina para trás Então é basicamente isso aqui Acelerei Controlei a cauda aqui Só que ao mesmo tempo que você controla a cauda Você tem que controlar ele para frente Para trás Inclinação Para esquerda Para direita Para frente E para trás Você tem que controlar tudo isso Já no helicóptero de 4 canais E o helicóptero de 4 canais Ele Conforme você vai acelerando Ele sobe Como eu acabei de falar Ele sobe e desce Ele ainda não muda O passo da hélice O passo da hélice seria isso aqui Galera Está vendo? Está vendo que eu mexo A hélice faz isso? Isso aqui É o passo da hélice Isso aqui Já acontece A partir dos helicópteros De 6 canais Esse helicóptero É um de 6 canais Apesar dele ser pequeno Ele é um helicóptero de 6 canais Percebe que ele muda o passo da hélice Então o tamanho Importa Ele pode ser de 6 canais Mesmo pequeno Então é isso Falamos de 3 canais Falamos de 4 canais As dificuldades Agora vamos partir Para o de 6 canais Quais as dificuldades No de 6 canais Então vamos tirar isso aqui Então vamos lá Vamos pegar Esse nosso FW-200 Eu fiz questão De deixar um helicóptero aqui Flybar-less E um flybar O flybar Para quem não conhece É essa peça aqui Está vendo? Essa peça É o flybar A gente chama isso aqui De flybar E esse aqui Flybar-less Porque ele não tem Essa peça O que Isso aqui Faz o helicóptero ficar estabilizado O que substitui Essa peça Nesse helicóptero É um Módulo Eletrônico Que tem dentro Aqui do helicóptero E ele substitui Então ele não precisa Mais dessa peça aqui Fica muito Mais preciso O helicóptero Com muito menos Peças Muito menos atrito Percebe que tem Muito menos Peças aqui Praticamente Não tem atrito nenhum Tem só A bailarina A bailarina Deixa eu mostrar Para vocês certinho Deixa eu tirar Aqui galera Para mostrar para vocês A ideia desse vídeo É esclarecer Tudo sobre o helicóptero Tirei aqui A bailarina É essa peça aqui Essa peça aqui É a bailarina Percebe que ele tem Os servos Isso aqui são os servos Os bracinhos se movem Tá vendo Então esse helicóptero De seis canais Ele tem um servo Dois servos E mais um servo Aqui atrás Que é o Que está no caso Desse lado aqui Um servo Dois servos Dois servos Que está escondido Aqui Esse aqui está escondido E três servos Aqui Então o helicóptero Seis canais Basicamente Ele tem Três servos O de três canais Ele tem duas peças Dessa Por que? Ele O passo da hélice Já é fixo O passo da hélice Que eu falei para vocês É isso aqui Deixa eu mostrar de pertinho Essa voltinha aqui É o passo da hélice Esse helicóptero É um passo fixo Então ela já tem Essa inclinação No caso do helicóptero De seis canais Não O passo é dado Através da aceleração Conforme você acelera Ele vai dando Essa mexida aqui Essa virada aqui Deixa eu pegar mais de pertinho Conforme você acelera Ele vira Isso daqui Galera Que faz O helicóptero Ficar um pouco Mais difícil De pilotar É aí que vai entrar O que eu falei O título do vídeo Aí né Pô É difícil pilotar Helicóptero de seis canais Galera Vou ser sincero Não é tão fácil Não é tão fácil Porém Tem alguns Algumas formas De regulagem Que ele fica Muito 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 mais fácil Muito mais fácil Um exemplo Esse helicóptero aqui Esse helicóptero Ele é seis canais Tá E Eu acho Mais fácil Pilotar ele Do que um helicóptero de quatro canais Há pouco tempo mesmo Aí eu coloquei um vídeo Num helicóptero de quatro canais No canal aí Eu tentei voar no vento Era impossível voar no vento Eu mesmo sabendo Pilotar um helicóptero de seis canais Já pilotou um helicóptero grande Não consegui pilotar um helicóptero de quatro canais No vento Ou seja O helicóptero de seis canais Tem casos Que ele é muito mais fácil de voar Do que o de quatro canais Helicóptero de quatro canais É bom Pra você voar bem mesmo Numa área interna Uma área externa Você precisa dos comandos De um helicóptero de seis canais Porque ele fica muito mais na mão Você joga pra frente Ele vai mesmo Você puxa pra trás Ele vai Devido As inclinações que ele dá Então ele joga pra frente Joga pra trás Inclina pra um lado Inclina pro outro Faz isso Pra frente e pra trás O quatro canais não O quatro canais A hélice Ele não tem três servos Ele não tem esse servo traseiro Aqui Calma aí Deixa eu organizar aqui Não tem esse servo traseiro Que faz Ou ele pode fazer isso O servo mesmo O quatro canais Ele até faz Mas ele não tem um servo específico Pra fazer o helicóptero Fazer isso A hélice dá uma leve viradinha É uma combinação Dos servos ali Que dá uma leve viradinha E faz ele jogar pra frente Jogar pra trás Então o que eu tô querendo dizer com isso Que se você Tiver um helicóptero de seis canais Reguladinho Do seu jeito de pilotar Se você é iniciante Você vai pedir Pro seu técnico de helicóptero aí Deixar ele manso O que seria manso Quando você joga pra frente aqui Em vez dele vir de uma vez Você joga E ele pensa pra ir Você joga pra direita Ele pensa pra ir pra direita Você joga pra esquerda Ele pensa pra ir pra esquerda Você gira aqui No lateralmente Que é essa girada aqui Ele vai pensar Então ele demora Dá pra fazer esses ajustes Esses rádios De helicóptero seis canais Eles são totalmente Assim Programáveis Então você consegue Deixar ele do jeito Que você consegue pilotar O ideal galera O ideal mesmo Quando você Chega a pilotar Helicóptero seis canais Que você saiba Fazer esses ajustes Às vezes A primeira regulagem Você até pode Pedir pra um técnico Irregular Mas de repente Vale a pena você Falar Cara Eu te pago um pouquinho A mais Só pra você me ajudar A regular ali O lance de Tipo A gente chama de Exponencial Que tem no rádio Vou mostrar pra vocês aqui O exponencial Você consegue deixar Ele com pouquinho comando Você consegue deixar ele Com Você joga muito aqui Mesmo assim Ele vai pouco no helicóptero Se eu fizer isso aqui Encostar aqui No helicóptero Ele faz só isso Ele dá aquela jogadinha Bem pouquinho Então tem alguns ajustes Aí entra aquilo que eu falei Pô helicóptero seis canais É difícil de pilotar Depende galera Depende Se você já tem a noção De pilotar um de quatro E um de três E deixar ele bem mansinho Você vai conseguir pilotar Além do que Tem uns X Que você compra Que são bolinhas de ping pong Eu vou deixar No vídeo aqui Tem bolinha de ping pong Que ela é uma bolinha aqui Outra bolinha aqui Uma bolinha aqui Outra aqui E você coloca Essa bolinha de ping pong Aqui E aí quando você Você começa a voar Com ele baixinho Quando aconteceu alguma coisa Ele bate a bolinha de ping pong Se ele der uma inclinadinha A bolinha de ping pong segura Então A gente chama X de treino X de treino Para helicóptero Então se você Está iniciando aí Não conhece isso Pesquisa aí X de treino Para helicóptero No mercado livre Tem de monte X de treino Para helicóptero Deixa eu mostrar Para vocês aqui Como é o helicóptero Flybar Eu mostrei para vocês Como é o Flyballess Que tem muito poucos Componentes aqui O Flybar Já é dessa forma Deixa eu chegar Perto da câmera Para mostrar O Flybar Já tem tudo isso aqui Galera Olha o tanto De componente Que tem aqui Ele tem além da bailarina Ele tem a bailarina E tem tudo isso Para cima Então Tem essa peça aqui Mas para controlar Essa peça aqui Tem todos esses componentes aqui Para conseguir controlar Essa peça aqui Sendo que o Flyballess Já não tem praticamente nada Olha aqui Flyballess Deixa eu pegar os dois aqui Flyballess Só tem a bailarina E o rotor principal Esse aqui Tem a bailarina Certo? Aqui ó Bailarina Todos esses componentes E depois Sim Chega no rotor principal Então O Flybar Ele tem muito Menos atrito Muito menos atrito Isso não quer dizer Que não voa bem Contrário Os dois voam muito bem Voam muito bem Tanto o Flyballess Quanto o Flybar O Flybar Tem menos atrito Ele voa mais liso Mas os dois Voam muito bem Pode ter certeza Que voam muito bem Quanto a isso Você não precisa ter dúvida nenhuma Os dois Voam perfeitamente bem Eu vou pegar O rádio Dessa nossa máquina Aqui Para mostrar para vocês Como funcionam Os comandos Só para quem não sabe Quem não tem experiência Em helicóptero Como funcionam os comandos Como é a inclinação Que eu falei Que ele joga para frente Agora sim galera Resolvi dar um zoom Na nossa câmera Aqui Para mostrar para vocês Certinho Como funcionam Os comandos De um helicóptero Seis canais Eu coloquei O canop aqui Para ficar mais Mais visível Então aqui Com o nosso Com o nosso controle Quando eu jogo Para frente Olha aqui Deixa eu deixar virar De frente para vocês Quando eu jogo Para frente Olha aqui Percebe que as hélices Viram aqui Não sei se vocês Estão conseguindo enxergar Elas viram Então esse servo Aqui que vai Aqui atrás Está vendo que ele sobe Aqui esse pininho Ele sobe Está vendo Então quando eu jogo Para frente do meu lado direito Ele sobe Quando eu jogo Lateralmente O meu controle Aqui Percebe que Essa pecinha Ela abaixa Olha aqui Esse lado aqui Ele abaixa Ou seja Se a hélice Estiver assim Percebe que as duas hélices Vão fazer isso aqui Quando eu viro Para a esquerda As duas hélices Vão entortar Para a esquerda Então Esse comando No helicóptero Seis canais É muito mais preciso Como eu falei Para vocês Por que? Deixa eu bater aqui Para ficar mais visível Olha aqui Eu bati um comando Maior Olha aqui Olha essa peça Como ela se movimenta Para frente Para trás Está vendo Então eu joguei para frente As duas hélices Inclinam para frente Está vendo Ela faz isso Quando eu joguei para trás Ela inclina para trás Eu jogo para a direita Olha aqui Se eu deixar a hélice virada Aqui As duas Ela As duas pá Inclina para a direita E eu jogo para a esquerda Ela inclina para a esquerda Então Isso que faz A precisão De um helicóptero Seis canais Ele fica muito mais preciso Devido ter esses comandos Aqui Muito mais preciso No de quatro canais Já não tem esse servo Traseiro aqui Esse servo da cauda Então os dois servos Que tem Que faz Ele dar Uma leve inclinada Por isso A hélice necessita ter pá Outra coisa aqui Galera Quando eu acelero Os três servos Esse 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 Sobe junto Percebe que Aqui sim Ela dá o passo na hélice Percebe que Uma hélice vira para um lado E a outra vira para o outro Está vendo Isso que a gente chama De passo na hélice É bem semelhante A um helicóptero de verdade Helicóptero de verdade também Ele dá passo na hélice Então quando você Não passa do meio Aqui no acelerador Ele não decola Quando está voando De ponta cabeça Com qualquer helicóptero Quando você puxa Então você imagina Eu virei de ponta cabeça Aqui Geralmente fica a aceleração direta Tem um comando aqui Que a gente deixa O tempo todo o helicóptero girando E a gente só altera O passo da hélice Puxa para cá Ele sobe E puxa para baixo Ele desce Então tipo assim Ou vice-versa Inverte o comando Então quando você Puxar para cima Ele vai descer Quando você puxa para baixo Ele vai subir Então inverte-se o comando Aqui também No stick Então é isso Basicamente O helicóptero de seis canais É isso E é o que eu falei Para vocês O que dificulta Pilotar um helicóptero de seis canais É o ajuste A maioria das vezes Vocês aí Ou um ou outro Não consegue pilotar Porque o helicóptero Não está ajustado Para o seu tipo De pilotagem Você é iniciante Você tem que deixar Aqui mansinho Está vendo Percebe o tanto de comando Que está agora Se eu tirar Se eu tirar aqui Olha 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 o tantinho Que ficou Ficou bem pouquinho Então o que acontece No próprio rádio Tem um ajuste aqui Que deixa ele pouquinho E deixa ele muito comando Então é isso galera Acho que deu para vocês Terem uma noção Como funciona aí O helicóptero Se você quer pegar Um helicóptero de seis canais Você já tem uma noção Com o de três Já tem uma noção Com o de quatro Aconselho você pegar sim Mas pede para dar Aquela ajustadinha Deixa ele mansinho Para você conseguir pilotar aí Tenho certeza Que você vai pilotar Em pouco tempo Você vai até pedir Para aumentar o comando Ou se você já souber Como eu falei O ideal mesmo é aprender Se você aprende Você mesmo vai aumentando Você vai tirando As suas dificuldades Vai melhorando Vai melhorando Vai melhorando Chega uma hora Que você está voando Assim como um expert Então é isso galera Espero que você Tenha gostado do vídeo Já aproveita Dê o seu like Clica no sininho Manda esse vídeo Para um amigo aí galera Que ajuda bastante aí Incentiva o YouTube Está mandando nossos vídeos Para muito mais gente E nos incentiva também A estar fazendo Vídeo Mais vídeos aí Tá bom? Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo Tchau